Depois de ser resgatada, Lúcia passou a noite de ontem para hoje no PA de Itacibá. Uma das vizinhas acompanhou a recuperação. O médico chegou, foi conversar com ela, passou os medicamentos para ela. Depois ele ofereceu, perguntou se ela estava com fome, ela falou que estava com fome. Entendeu? Aí pegou, pediu a comida do prato dele, a malmita dele, passou para ela. Ela pegou, comeu, se alimentou, menino, bastante. Não demos um banho nela, que ela estava fazendo um banho, né? Que ela estava muito suja, entendeu? E depois do banho também, ela ficou bem animada, entendeu? E hoje, amanheceu tão boa hoje, menina. Conversou um pouquinho, mas conversou e perguntamos se ela queria vir embora. Ela falou que sim, queria vir embora para a casa dela, já bem animadinha. Lúcia de Fátima Gonçalves era mantida presa em casa pelo marido. Ele a deixava em péssimas condições, sem comida e até batia nela. Ontem, a polícia foi até a residência para libertá-la. Depois de receber os cuidados médicos, a vítima falou, mas com certa dificuldade. Algumas moradoras do bairro tentaram, por diversas vezes, tirar Lúcia daquelas condições. Elas já sabiam do caso e contam como a situação chegou nesse ponto. A Lúcia era uma pessoa normal, convivia na comunidade, na igreja. Tinha o barzinho dela ali, mas com a perca dos filhos, das gravidez que ela teve, ela foi ficando um pouco doente. De seis anos para cá, que ela ficou pior, porque aí ela se ausentou da comunidade, ela não frequentava mais os lugares, não tinha convivência. Aí, de uns dois anos para cá, acho que três, o marido arrumou outra mulher, colocou dentro de casa. Isso também abalou muito a saúde dela, mental e física. Até então, acreditava-se que Lúcia não tinha família. Mas depois que a reportagem foi ao ar ontem no Tribuna Notícias, parentes dela tomaram conhecimento do caso e a ajudaram. Segundo familiares, hoje ela está na casa do irmão, recebendo os cuidados necessários.